Jesus, só ele tem o poder de dizer, e autoridade de dizer, vinte a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendi de mim que sou manso e muito, depois o meu fado, quando eu sei que não é pesado, o meu julgo é leve, e haverá descanso para a vossa alma, diga a glória a Deus, diga a glória a Deus, pois há certeza, irmão, que o descanso tu terá para a tua alma, há diferença, irmão, do homem que serve a Deus, aquele que é crente ou não é crente, que ele feche os olhos, mas feche os olhos com a certeza, que a sua alma não tem o castigo, que essa alma não vai sofrer, que essa alma, agora Deus e Eleuia, não vai sofrer dano após a morte, mas sua alma vai receber o castigo, não castigo, não Godeus e Eleuia, mas sua alma vai receber, Godeus e Eleu, descanso, a sua alma é ceguzijá, aonde a alma vive eternamente, Godeus, com descanso, daquele que tem poder para dar descanso. Enquanto os muitos já lagaram a fé, estão pensando em lagar a fé, e outros muitos já desistiram, não é simplesmente desistir e lagar a fé, você está abrindo a mão, Godeus, da tua alma ter descanso, porque o homem trabalha tanto nesta terra, a mulher sofre tanto, o homem sofre tanto nesta terra, olha o quanto tu tá, Godeus e Eleuia, tudo quanto a droga faz, tudo quanto as doenças faz, tudo quanto o crime faz, a injustiça faz, tudo quanto o labor, o braçal, de manhã tu levanta, é um esforço viver sobre a terra, mas Jesus quer dar descanso para nós, Jesus quer dar descanso, Jesus, Godeus, quer dar descanso para a nossa alma, então aquele que não veio, essa vizinhança, ainda que está pensando duas vezes, você que está me escutando, eu falo para ti vir, porque haverá descanso para a tua alma, somente Jesus pode dar descanso para a tua alma, somente Ele pode tirar esse fardo pesado que tu está vivendo, somente Ele pode tirar essa culpa, Godeus e Eleuia, somente Ele pode te dar o perdão, Orião, dá o amor de tudo que o Senhor tem cometido, e para nós que estamos na presença de Deus, eu falo para ti, movido pelo Espírito de Deus, que me libertou de tanta droga, movido pelo Espírito de Deus, que me libertou de tanta droga, movido pelo Espírito de Deus, que me curou de tanta enfermidade, movido pelo Espírito de Deus, que me livrou da vida do revolver, Micaixê, Mimicá, 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 Mimicá.